Fora meu povo galera, eu sou o Doutor Gory e aqui no canal você... nós estamos perdidos, nós não sabemos o que vamos fazer do nosso canal mas não vamos parar Não vamos parar, tá certo? O momento que eu vou ali desligar a TV Já desliguei Então, deixa o like nesse vídeo, para mim, certo? É, nós não sabemos o que vamos fazer praticamente no canal, certo? Mas não vamos parar com os vídeos Não, não vamos parar Vamos continuar com os vídeos aqui no canal Vou aparecer mais vezes, porque a coisa está feia, certo? Mas os vídeos que vocês estão vendo recentemente são vídeos que nós já tínhamos e durante esse mês vamos descarregá-los todos aqui no canal Eu acho que não vai dar certo, mas é o que temos para hoje Diga aí o que você gostaria de ver no canal do Gory Ele está querendo fazer vlogs Mas eu decidi que não Pois sou eu que mando, certo? Se você gosta de vídeos engraçados Se inscreva no canal Está faltando vídeos engraçados no canal Mas, tudo bem A gente vai tentar seguir da melhor maneira possível É isso Deixe seu comentário dizendo o que você quer ver no canal do Gory Eu sei que é... É perigoso ele trazer alguma coisa ao contrário disso Mas agora sou eu que mando, certo? Então é isso Vou deixar dois vídeos aqui do Gory Um é sobre o mau hálito Eu não tenho mau hálito Meu hálito é de espuma E o outro? Eu vou deixar que o YouTube escolha Ok? 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 Ok...